Há conselhos que honram muito a região saloia. Cascais é um deles. Município de Cascais, os burros de Mirandela e os saloios vieram até à Baía de Cascais para anunciar a Festa dos Maios de 2023. O desfile encantou os presentes, entusiasmados com as iniciativas que vão decorrer na Quinta do Pisão de 13, 14, 19 e 20 de maio. Inspirada em tradições ancestrais de raiz celta e ligadas aos cultos agrícolas, a Festa dos Maios apresenta um vasto programa de atividades de natureza em que se podem escrever. Também há um mercado artesanal, música, muita animação, etc. Portanto, não se esqueçam, 13, 14, 19 e 20 de maio, Festa dos Maios na Quinta do Pisão. Bom, a Quinta do Pisão é Conselho de Cascais, mas pronto, a malta aqui de Sintra também lá pode ir, já que para os lados de Sintra não há nada disto. Mas felizmente que ainda há conselhos que honram a região saloia. Mafra também é um deles. Já começou o seminário Flamework, o 6º Encontro Internacional de Fogo Controlado, integrado na Semana de Segurança e Proteção Civil. A sessão decorre no Edifício Municipal dos Serviços, loja de cidadão de Mafra. É, antes que venham os fogos, é melhor fazer alguma coisa e prevenir. Um bom exemplo em Mafra. Também no Conselho de Mafra, Venda do Pinheiro, recebeu duas atividades dedicadas à promoção da leitura. Ora, nem mais. A leitura tem que ser promovida. E Mafra faz por isso. Um bom exemplo, o Conselho de Mafra. Outro conselho que honra a região saloia é o Conselho do Eiras. De 15 a 21 de maio vai-se celebrar em Eiras a Semana de Proteção Civil. O mês de Abril arrancou de forma mágica, com o evento Alice no Palácio Encantado. Dois dias repletos de animação, atividades culturais e promoção da gastronomia e do comércio local nos jardins e palácio do Marquês de Pombal, culminando com a calça aos ovos escondidos nos jardins. Num domínio completamente diferente, realizou-se, logo no início do mês, a apresentação à população do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e do Plano de Acessibilidades de Oeiras, documentos que definem as principais linhas estratégicas do município em matéria de mobilidade. Abril foi também o mês escolhido para a realização da cerimónia de anúncio dos projetos premiados no âmbito da 2ª edição do projeto Inovale, Fundo de Prova de Conceito. Trata-se de uma iniciativa pioneira em Portugal que permeia projetos de investigação promissores na resolução de desafios na sociedade. No mês em que se celebra o Dia Mundial do Livro, o município de Oeiras dinamizou o projeto Um Livro, Uma Comunidade, vincando o papel da Biblioteca Pública como promotora do gosto pela apreciação da literatura e como ponto central de união e encontro de pessoas. Nesta 1ª edição, o projeto teve como protagonista o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugumem. No domínio cultural, foi ainda inaugurada a exposição do fotojornalista Ricardo Stuckert, intitulada Povos Originários Guerreiros do Tempo, no Palácio Anjos, em Algés, que estará patente ao público até 16 de julho. O Oeiras foi, ainda em abril, palco da 1ª Conferência Cultura em Rede, o encontro que serviu como motor de diálogo entre agentes culturais e os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. No seu discurso de abertura, Isaltino Moraes destacou a importância do trabalho em conjunto, da colaboração e da partilha de conhecimentos para a construção de uma visão mais sólida da área metropolitana de Lisboa. Parte da nossa missão só pode ser bem cumprida numa articulação intermunicipal regional. E é essa articulação que, através da cultura, aqui estamos a valorizar, disse. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras concluiu a sua intervenção lançando um desafio aos restantes 17 municípios representados, comemorar, no próximo ano, os 50 anos do 25 de Abril, através de uma programação cultural conjunta. Abril fica ainda marcado pelo início da obra de construção do empreendimento habitacional do Parque da Junça, em Lindavelha, um investimento de 4,4 milhões de euros, que vai permitir construir 16 casas de tipologia T2. O município de Oeiras prossegue o seu compromisso de construir mais casas para quem precisa. Outras obras relevantes foram inauguradas em Abril. O novo pavilhão do Grupo Desportivo Unidos Caxienses, mais um incentivo à prática desportiva no Conselho, e o novo auditório José de Castro, em Passo de Arcos, este com a presença do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Destaque ainda para as comemorações dos 49 anos do 25 de Abril de 74, incluindo a tradicional homenagem a antigos autarcas do Conselho e uma visita à Academia dos Champs, localizada no Parque Desportivo Carlos Queiroz, em Carnachide, onde foram inaugurados uma parede bate-bolas e um campo de mini-ténis. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. e aí a Legenda Adriana Zanotto